Você sabe qual é a frequência certa para afinar seu instrumento? Sejam bem-vindos a mais um Sonata TV, onde falamos de música de uma maneira leve e divertida. E no programa de hoje a gente vai falar sobre um assunto que parece simples, mas gera muita, mas muita polêmica. É a nota de afinação. Quando a gente toca em grupo, a gente precisa fazer com que todos os instrumentos toquem na mesma afinação. Então para isso a gente estabelece uma nota de referência e todos os instrumentos afinam a partir dessa nota de referência. Essa nota é a nota Lá. A polêmica vem sobre qual é a frequência dessa nota Lá. Muita gente agora pode estar falando. Nossa, que pergunta óbvia. Claro que o Lá é 440 Hz, como sempre foi, sempre será. E se eu te falar que isso é mentira? E se eu te falar que a nota Lá não é 440 Hz? E aí vai ter gente que vai falar. Ah, mas eu ouvi falar que as grandes músicas e os grandes compositores usam Lá 432. Então 432 é a frequência certa. E se eu te falar que essa também não é a frequência certa? Bom, e a resposta é... Depende. Essa história da afinação do Lá em 432 é uma mistura de um fato histórico que a afinação antigamente era feita em valores mais baixos do que 440 Hz, misturado com um pouco de esoterismo. Desde a Idade Média, Renascimento, a gente não tinha um conceito de afinação padrão dos instrumentos, pois cada região usava uma frequência diferente, tinha muito a ver com a construção dos instrumentos também, então em determinados lugares a gente não conseguia afinar esses instrumentos numa afinação um pouco mais alta, porque ele não seguraria, e outra, também não existia nem padrão de notas musicais e muito menos de escala. Esse padrão de escala que a gente conhece hoje veio da família Abá, já no período barroco. O que acontecia é que alguns lugares tentavam usar a sua própria padronização, então algumas regiões usavam o Lá por volta de 420, 425 Hz, alguns usavam a afinação mais alta por volta de 450 Hz. Já no século XIX, o governo francês resolveu padronizar a frequência da nota Lá em 435 Hz, e assim outros países tentaram seguir essa padronização, só que acabou não dando muito certo, como por exemplo, na Inglaterra, devido às suas condições climáticas, as mudanças repentinas, o frio, as orquestras não conseguiam usar sempre 435, então eles adotaram um padrão de 439 Hz. A origem esotérica do Lá 432, ela vem de acordo com algumas correntes do New Age, de alguns pensamentos antigos sobre a ressonância de Schumann. Calma, que não tem nada a ver com o Schumann compositor. O Schumann é um astrofísico alemão, que ele descobriu com uma série de estudos, que existe um campo eletromagnético em volta da Terra, que ele emite ondas como se fosse a pulsação, como se fosse o pulso de um coração. E o pico dessa pulsação é em torno de 8 Hz. Então, muitos dizem, muitas correntes esotéricas e filosóficas dizem que o Lá 432, ela harmoniza com todos os seres, que tem a ver com o batimento cardíaco da Terra, e é uma frequência que ressoa com todos os objetos e todos os seres. A questão é que ainda não se tinha uma padronização global sobre a frequência da nota Lá. Então, que no ano de 1975, um órgão resolveu padronizar a nota Lá em 440 Hz. Tá, mas que órgão é esse? Esse órgão é a International Organization of Standardization. Sim, a ISO, aquela mesma que faz a ISO 9001, que fala sobre a gestão de qualidade dentro das empresas, ou ISO 14001, que fala sobre as práticas de meio ambiente, existe a ISO 16, que fala sobre a padronização da música. E no texto diz que a frequência para a nota Lá é 440 Hz, com tolerância de 0,5 Hz para mais ou para menos. E a partir de então, no mundo inteiro, se padronizou-se a nota Lá em 440 Hz. Tá, mas eu sou obrigado a usar a nota Lá em 440 Hz? E se eu não usar, o que acontece? Você não é obrigado a usar a nota Lá em 440. Até porque existem vários gêneros musicais que sempre usam afinações diferentes, como por exemplo, blues, ou se você for tocar música antiga, eles privilegiam muito mais afinações abaixo de 440, e não necessariamente 432. Ou existem lugares que usam afinações mais altas, como 442, 445, ou até 450. Então não existe um certo de qual é o valor da nota Lá. Isso depende de muitos fatores. Mas o importante é que todos os instrumentos usem a mesma frequência como afinação, independente de qual seja. Mas e aí, você usa 432 ou 440? Deixa aqui nos comentários. E a gente se vê na próxima semana. Um abraço!